Boa noite, Dio Chico. Boa noite, pessoal da live. Deus abençoe a todos. Dio Chico, eu e Elisa aqui de famosa, Goiás, do ladinho de Brasília aqui. Dio Chico, eu queria a sua opinião sobre motores 4 cilindros, cara. Será que ainda vale a pena ter uma moto dessa 4 cilindros? Porque vão virar relíquias também, tipo os motores V8, que são fantásticos, pra quem gosta daquele barulhão, né? Os motores são chiques demais da conta. Mas será que as motores 4 cilindros vão virar relíquias mesmo? Porque as menores hoje em dia tem menos cilindros que elas e fazem o mesmo serviço, tem a mesma potência, até mais. E não sei, será que ainda vale a pena ter um troço desse aí? Ou é só mais uma moto pra chamar de mim e eu virar sócio de posto? O que você acha disso? Obrigado, Dio. Então, Elísio, né? Um beijo. Acho que é Elísio o seu nome, né? Que você falou. Cara, moto 4 cilindros ainda vale a pena sim, pra quem gosta, mas principalmente pra quem tem dinheiro pra manter, tá? Quem tem dinheiro pra manter, vale a pena, tá? Mas são motos caras de manter, porque consumo é alto, manutenção é cara, peças são caras, né? São motos caras pra adquirir. Então, vale a pena? Vale. Eu adoro moto 4 cilindros. Mas, hoje você tem motos bicilíndricas e tricilíndricas muito mais eficientes, né? Mas, a tendência é que, no futuro, as motos 4 cilindros, elas fiquem aí no passado. No passado e pra saudosistas, tá? Não é agora, mas vai chegar um tempo que vocês percebem que as marcas estão migrando pra bicilíndricas. A Honda já lançou aí o motor de 92 cavalos, a Hornet nova, bicilíndrica, transalp, com o mesmo motor, né? Tem as Triumph tricilíndricas, motos boas, a 660 da Triumph com 81 cavalos, tá? Suzuki ainda insiste, mas já tá chegando também com o motor bicilíndrico da 800. Provavelmente a 750 vai sair de linha, que é quadricilíndrica, eles só vão manter a 1000. Então, é uma tendência. Agora, sim, pra quem gosta, vale a pena sim, tá? O ronco é... Eu gosto, tá, gente? Eu gosto. O ronco é maravilhoso, o motor realmente liso. Tem gente que curte o estilo, né? Eu não vou criticar, gente, quem gosta, tá? Eu só acho que quem fala o contrário... Aí eu acho trouxa. O cara que gosta de 4 cilindros e fala, ah, moto bicilíndrica não presta. Aí é trouxa. Trouxa emocionado, entendeu? Se você gosta de 4 cilindros, beleza, mas não desqualifique motos bicilíndricas, tricilíndricas. Não tem nada a ver, cada um no seu quadrado. Então, quem gosta de moto 4 cilindros e quer comprar, show de bola. Tem dinheiro pra manter? Compra. Nova, não compra usada. A não ser que seja usada de procedência. Mas comprar no LX, esses marketplace malucos sem ter referência, é bomba. Quer comprar uma zero? Vai fundo. Tem dinheiro pra manter? Show de bola. Agora, o problema é quando o cara que é dono de 4 cilindros se acha o melhor do mundo e aí fala mal da moto bicilíndrica, fala mal da moto tricilíndrica. Isso aí é um bando de trouxa, tá? Mas vale a pena sim. Eu gosto de moto 4 cilindros. Gosto, tá? Eu, se eu tiver condição, eu terei uma, tá? Um dia. De novo. Eu já tive um monte de 4 cilindros. Mas parei. Depois que eu comecei a provar as motos bicilíndricas, parei. Quem sabe um dia eu volto. Vale a pena. Tchau. 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 Tchau.